E mais uma cidade vai implementar o ônibus com tarifa zero. Olha que beleza, não é bom ônibus de graça? Coisas de graça é muito bom, não é não? Essa notícia foi sugerida por Mocona e outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente sabe, esse negócio é lógico que não é de graça. O ônibus tem um custo, o motorista ele recebe para trabalhar, a gasolina tem um custo. Então, no final das contas, nada é de graça. E esse caso de Paranaguá, lá no Paraná, mostra um caso ainda mais extremo. O que eles estão fazendo lá? O Paranaguá resolveu ter tarifa zero de ônibus na cidade. Ninguém vai pagar mais para ônibus. Só que para isso, lógico, o que eles vão fazer? Eles vão pegar e vão instituir uma taxa de mobilidade pública que será cobrada das empresas na cidade. Então, toda empresa que tiver acima de tantos funcionários vai ter que pagar R$ 50,00 por funcionário por mês para ressarcir o município da taxa de mobilidade e coisa e tal. Ou seja, primeira coisa que eu falo para vocês, empresa não paga imposto, empresa repassa imposto. Então, no final das contas, essa taxa que vai ser cobrada na empresa, isso vai ser repassado para o próprio povo. O povo que vai acabar pagando esse troço do mesmo jeito. E, no final das contas, o que você tem nesse caso agora? Você tem agora que o transporte público é gratuito, mas o povo está pagando por outro lado. Isso é a mesma coisa, então, não é? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Quando você está cobrando do povo inteiro, inclusive das empresas, você está fazendo com que pessoas que não usem ônibus paguem por quem usa ônibus. E, ao mesmo tempo, você está incentivando pessoas que não precisam usar ônibus a usar ônibus. Porque agora é de graça, não tem custo nenhum, a pessoa pode ficar lá. O mendigo que quiser um lugar para dormir, ele pode dormir no ônibus, não chove no ônibus, coisa e tal. Você começa a ter esse tipo de coisa. Se não custa nada, as pessoas começam a usar mesmo quando não precisam. E você tira justamente a alocação do serviço escasso, a alocação do recurso escasso, que é o ponto central dessa história. Quem que vai se beneficiar nesse caso aqui de Paranaguá? É óbvio, é a empresa de ônibus. Olha só que coisa. Como se não bastasse, eles estão fazendo um contrato com uma empresa... Só tem uma empresa de ônibus em Paranaguá, a tal da Rossio, alguma coisa, que vai passar a receber o dinheiro da prefeitura para operar esse sistema de ônibus. Olha que maravilha. Vocês sabem, em todo o Brasil, as empresas de ônibus estão passando por dificuldades. Por vários motivos. O principal deles já vinha de antes da pandemia, que é o fato de ter competição com o Uber. Cara, o Uber é tão barato que muitas vezes as pessoas juntam e pegam o Uber ao invés de pegar um ônibus normal. Fica muito mais em conta. O número, a arrecadação dessas empresas caiu muito. Já vinha caindo muito mesmo antes da pandemia. A pandemia foi o golpe de misericórdia. Por quê? Primeiro, porque parou tudo durante um tempão. Ficou um monte de gente parada, sem trabalhar e coisa e tal. E segundo, porque mesmo agora que voltou, muita gente está trabalhando de casa. O home office chegou para ficar. Muita gente não vai mais usar ônibus para ir a lugar nenhum. Então, as empresas de ônibus no Brasil todo estão com problemas. Aqui no Rio, está tudo quebrando. Um monte de empresas falindo por aí. E aí, o que eles estão fazendo aqui? O que a prefeitura está fazendo aqui? Ao invés de dizer que está fazendo um benefício para o povo, não. Está fazendo um benefício para o dono da empresa de ônibus. Porque agora ele tem público cativo. Lembra? Agora, não importa se as pessoas estão pegando ônibus ou não. O cara está recebendo. O que significa isso? O ônibus pode estar uma porcaria, que não vai fazer diferença. O ônibus pode atrasar, que não vai fazer diferença. O ônibus pode passar pelo ponto sem pegar ninguém, que não vai fazer diferença. Porque, afinal, não depende mais do público. O cliente final, o cliente de qualquer coisa, é quem dá o dinheiro. Se não é você que dá o dinheiro para o negócio funcionar, você não é o cliente. O cliente agora é o prefeito. A prefeitura é da cidade de Paranaguá. Então, o que eles vão fazer agora é tentar animar o prefeito e foda-se o cliente final. Foda-se o usuário final do ônibus, a pessoa que pega o ônibus em si. Pode funcionar por um tempo? Pode. Como funcionou por um tempo aqui em Maricá. Já está tudo quebrado, já os ônibus não conseguem manutenção, já está dando dor de cabeça para tudo quanto é lado lá. Vai funcionar em Paranaguá por um tempo? Pode funcionar por um tempo em Paranaguá também. No final das contas, a tendência é quebrar. Não tem jeito. A economia funciona de forma muito simples. O sistema de preços, você pagar pelas coisas, funciona justamente para alocar recursos escassos. Se você acaba com isso, se o governo, se o político socialista resolve alocar por você, ele sempre vai alocar de maneira menos eficiente do que você escolhendo o que comprar com o seu próprio dinheiro. Agora, o que a prefeitura está fazendo? Está deixando de ter custo o ônibus? Não. A prefeitura está tirando o dinheiro de você e dando o serviço do ônibus para você. É um serviço merda, que você não tem como escolher outra coisa, porque agora você já pagou por ele. Então, você não tem como escolher outra coisa. E acaba essa tragédia, acaba o recurso mal administrado, vazando por corrupção, por problemas por aí. E todo o governo tem. E por isso, no final das contas, é um serviço tão ruim. E aí você já pode ver que daqui a pouco vai ter o pessoal reclamando que os ônibus estão atrasando, que não sei o que lá, que está faltando um ônibus, que está ruim. Não num primeiro momento. Tá num primeiro momento, como o prefeito quer capitalizar em cima desse acordo aqui, vai tudo funcionar maravilhosamente. Bem, pode ter certeza. Primeiro ano, segundo ano, vai estar joinha, vai estar beleza. Espera para ver no futuro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.